Atenção, partida para o décimo par do programa, a partida foi boa, vai tomando a ponta o martelo do Binha, vai tirando vantagem de meio corpo para Monte Cristo, que corre na segunda colocação, terceiro colocado é o noteiro, em quarto por dentro o agarrão, em quinto o de Angler, em sexto o vandeado, em sete o orgulho, em nono o Real Estate, depois a corrente número um de feito o carreto, até o último colocado, que é o Saved Tiger, passado pela placa dos últimos 800 metros, e o ponteiro é o martelo do Binha, ele tem uma paleta de vantagem apenas para o Monte Cristo, corre em segundo, terceiro o noteiro, quarta o de Angler, quinto o vandeado, sexto o agarrão, o sétimo o Real Estate, o oitavo é o orgulho, passaram pela placa dos 800 metros finais, o Monte Cristo botou do lado o martelo do Binha e trouxe junto com ele o noteiro, os três estão emparelhados, a meio de pista tem vantagem o Monte Cristo, lá por fora o noteiro em segundo, em terceiro, muito próximo a eles, vai correndo o martelo do Binha, em quarto corre o vandeado, e quinto o de Angler, em sexto o agarrão do Saved Tiger, sétimo o real estate, oitavo o orgulho, nono, vai correndo feito o carreto, contorna a curva, entrou pela reta final, virou pelo lado de fora, na frente o noteiro, ele tem pequena vantagem, a meio de pista, em segundo corre o Monte Cristo, em terceiro o martelo do Binha, em quarto corre o vandeado, em quinto o aberto, o melhor o Saved Tiger, 400 por vencedor, na ponta noteiro, tem vantagem, insiste o Monte Cristo, na ponta noteiro, Monte Cristo, segundo o martelo do Binha, em terceiro, a briga é acesa, e o Monteiro é noteiro, com vantagem, entre de paleta e meio corpo, em segundo vai correndo o Monte Cristo, na ponta noteiro, segue com vantagem, e o Monte Cristo vai voltando por dentro, Monte Cristo e noteiro brigam, por fora noteiro, por dentro o Monte Cristo, brigam os dois, noteiro por fora, dominou e vai fugindo, um corpo, um e meio, cruzam a faixa final, Monte Cristo, segundo, The Angler na quarta colocação, ou o Saved Tiger, ou o Orgulho. Cruzando o disco em primeiro, noteiro, meia dúzia, com Norton Silva, substituindo o Alceno Irmacedo, segunda posição, para o Monte Cristo, número 4, brigaram praticamente o percurso todo, em terceiro finalizou o The Angler, com verdadeiro finalizou o Camas Questão,